A polícia informou que tem provas de que Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, comprava e vendia cobras ilegalmente. O delegado revelou que havia um esquema de tráfico internacional de animais com a participação de familiares e amigos do jovem, incluindo servidores de órgãos públicos, como a polícia militar e o Ibama. O material colhido é farto. São muitos vídeos, fotos, registros de conversa, onde há reprodução de filhotes, criação de camudongos para alimentar, vivos, mortos, viagens para trazer cobras de outros estados, negociações, preços, valores, combinação de local de entrega, enfim, amplo material comprobatório de que não se tratava de um colecionador, mas de alguém que lucrava e traficava esses animais. A polícia concluiu que Pedro começou o comércio ilegal em 2017, quando adquiriu várias serpentes e descobriu que o negócio era rentável. Os investigadores encontraram provas que os animais eram reproduzidos em cativeiro e vendidos a 500 reais cada filhote. Pedro, a mãe e o padrasto foram indiciados por tráfico de animais silvestres, maus tratos e associação criminosa. Além disso, houve o indiciamento do comandante do Batalhão de Polícia Ambiental por fraude processual, prevaricação e coação do custo do processo. Doze pessoas indiciadas, rapaz picado, padrasto, mãe, o amigo principal e diversos outros amigos, além de uma professora da faculdade em que ele cursava o curso de veterinário. Assim como os membros da família, houve uma atuação para dificultar as investigações por parte do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Boa tarde para você, já está ele no ar e eu converso agora com a Arianna Fonseca, que acompanhou a coletiva da polícia sobre a conclusão desse caso aí da Naja, né? Caso polêmico, caso que deu o que falar aqui na cidade. Boa tarde, Arianna. Boa tarde, Glaucia, e a todos que nos acompanham. Pois é, como a gente viu aí na reportagem, doze pessoas foram indiciadas. Uma delas é o Major Elias, que capturou a Naja com um amigo de Pedro, próximo ao Pier 21, depois que o estudante de medicina veterinária foi picado pela cobra. O delegado disse que ele favoreceu os investigados e teria inclusive oferecido um acordo ao jovem para a entrega da cobra. A polícia militar ainda não se manifestou sobre os envolvidos. E a nossa produção conversou com o Major Elias, que era comandante do Batalhão Ambiental, e ele negou esse acordo. Se eu tivesse, porventura, prometido uma coisa dessa, isso é uma questão de inteligência. Esse rapaz que eu nunca ouvi nem conheci, ele poderia ter entregue isso na minha mão. Eu poderia ter falado para ele, ó, vamos em tal lugar assim, você entrega para mim que ninguém vai ver. Pronto, todo dia eu fui tentando pegar essa serpente, pegar essa serpente, você entendeu? Se eu falasse para esse rapaz que eu iria prendê-lo e apreender a serpente, ele não apareceria, nem ele, nem essa serpente apareceria. Mas essa história ainda pode render, Glaucia. A polícia ainda está encontrando cobras aqui pelo entorno. Em Águas Lindas de Goiás, foi encontrada uma anaconda dentro de uma casa. A cobra pesa cerca de 80 quilos e tem 8 metros de comprimento. Bom, e na coletiva de imprensa que aconteceu hoje pela manhã, o delegado também disse que tem informações de que cobras estão sendo soltas e isso pode causar um desequilíbrio ambiental aqui no DF. Portanto, se alguém tiver uma cobra ilegal em casa, a entrega voluntária ao Ibama não gera responsabilidade criminal. A soltura desses animais, sim, Glaucia, é crime. Volto com você aí no estúdio.